Eu acredito que se Deus concede um mandato pra gente, um cargo pra gente, é uma missão pra gente cumprir, mas também se Ele não concede, talvez Ele tá livrando a gente de uma coisa pior lá na frente, tá direcionando mais tempo pra nossa família, tá dando mais tempo pros nossos amigos pra gente viver a vida, porque muitas vezes o poder, pra quem não tem entendimento, ele sobe a cabeça. E a política, candidato, ela não é uma classe, a classe política não é uma classe de candidatos, de pessoas ruins, não é uma classe de pessoas más, não é uma classe de pessoas bandidas, não é uma classe de pessoas corruptas. A política, ela simplesmente só revela aquilo que você já é, entendeu? Se você entra na política e se torna um político corrupto, você já era corrupto, ela só te revelou, entendeu? Você já não tinha caráter, ela só te revelou, entendeu? Então, não vale a pena a gente jogar os nossos amigos pro alto, a gente jogar os nossos vizinhos, a gente brigar, sabe? Não vale a pena, isso que eu tô falando aqui, vale pra qualquer cidade, sabe? O nosso ciclo de amizade, o nosso respeito pelas pessoas, ele tem que estar acima de uma disputa política. Nós não podemos confundir as coisas, nós não podemos confundir adversário com inimigos, gente. Tem pessoas que passam uns três, quatro anos juntos, quando é no período da eleição, eles se distanciam, brigam, alguns até se matam. Sabe? Que tanta ignorância é essa, gente? Quanta ignorância pras pessoas, nas pessoas. Queria terminar aqui desejando uma feliz eleição pra todo mundo. Que Deus abençoe que nós possamos votar em paz e pedir aquelas pessoas, nossos amigos, conterrâneos, pessoas que analisem bem o que Zé Lopes fez quando ele esteve à frente da prefeitura, né? E dê um voto de confiança pra que ele possa fazer, como eu falei no outro vídeo, fazer bem mais, fazer bem melhor agora. Com certeza com muito mais experiência. Que dia 15, agora possa estar fazendo 15 e levando Zé Lopes e o Ivan Moura à prefeitura de Simplicio Mendes e que a gente possa estar contribuindo pra ajudar pra que eles possam fazer uma boa administração. Um grande abraço do amigo Francis Lopes e que Deus nos abençoe. Valeu!